Com o lançamento da nova série baseada no jogo The Last of Us, meu hype para jogar esse game ficou enorme. Porém, como acredito que seja o caso da maioria de vocês, eu não tenho um Playstation 3. Então fui em busca de soluções para o meu PS2. E meus amigos, eu consegui achar muita coisa interessante. Sendo assim, no vídeo de hoje vamos conferir o que podemos chamar de The Last of Us do Playstation 2. Então já senta o dedo no like aqui embaixo para ajudar no engajamento. E aproveite e se inscreve no canal ativando também as notificações. Lembrando que não é obrigatório se inscrever nem nada, mas ajuda bastante. Então considere se inscrever no canal, beleza? Então acho que é isso, sem mais delongas, vamos começar. O TLU foi lançado no ano de 2013 como exclusivo de Playstation 3. Trazendo uma história sensacional, né? Tanto que virou uma série e também uma gameplay maravilhosa. Afinal, não adiantaria de nada ter uma história boa e pecar na hora da jogatina. Mas esse jogo conseguiu ser bom em ambos os sentidos. E isso já era de se esperar, né? Já que ele foi um exclusivo lançado já no final da geração. Ou seja, ele conseguiu tirar quase tudo que o PS2 poderia oferecer para um jogo. Por isso ele ficou tão bom no final das contas, né? O ponto que eu quero chegar é que seria praticamente impossível fazer um jogo desse porte funcionar no PS2. Talvez, se lá na época a Naury Dog tivesse feito uma versão pensando nos parâmetros do PS2, aí sim funcionaria, né? Já que seria algo feito já tendo em mente toda a plataforma ali do Playstation 2. Mas é fato, tá pessoal? No nosso cenário atual, isso é praticamente impossível. Você até pode não querer aceitar, mas paciência, quero você ser livre para ficar esperando tranquilamente por algo que nunca vai acontecer. Ou fazer teorias mirabolantes que não tem alguma relação com programação. Ou até mesmo com limitação de hardware. Limitação de hardware, você não passa por cima. Você aceita, ou muda de hardware, ou fica lá e aceita, tá ligado? Não tem o que fazer contra isso. Galera fala, ah, o pessoal não faz porque não quer pro PS2. Não, o pessoal não é assim que funciona. Tem as limitações do console, então tem toda uma dificuldade e tem coisas que são simplesmente possíveis. Mas relaxa, tá? Porque eu também não ia deixar vocês na mão. E eu não iria fazer um vídeo desse tipo sem ter nada aqui embaixo das mangas. Então a partir de agora, fique esperto, porque eu vou compartilhar com vocês o The Last of Us de PS2 que eu acabei encontrando em meio às minhas pesquisas. Então, vamos lá. O jogo da vez é o Disaster Report, que foi lançado lá no ano de 2002 para PS2 como jogo de Survival Honor que lembra bastante os Resident Evil clássicos. Um detalhe é que ele pertence a uma franquia até famosa lá no Japão, né? Tanto que saíram várias sequências depois para PS3 e PSP. Mas vamos focar apenas no primeiro jogo, porque na minha opinião, ele é o mais semelhante ao TLU. No jogo, nós controlamos o personagem Kate Helm, que estava a caminho da cidade fictícia de Capital City, para iniciar um novo emprego e etc. No entanto, esse trajeto acaba sendo interrompido por um terremoto que nos coloca em um cenário caótico. E assim começamos a gameplay de fato. Graficamente falando, ele não é nada demais, tá? Sejamos sinceros. Até porque ele saiu logo no começo da vida do PS2, então não podemos esperar muito. Era o começo de geração, os jogos mais realistas sempre saem lá no finalzinho, porque é onde a galera sabe aproveitar melhor o console e etc. Mas um ponto interessante desse jogo é que o seu cenário, o cenário da cidade, é maravilhoso. As coisas vão caindo e se destruindo de uma forma realmente impressionante. E assim, à primeira vista, também podemos perceber que é um jogo bem semelhante também com The Last of Us. A gente olha assim o cenário, o personagem, etc. Tanto que eu acredito que se colocasse ali a skin do Joe e da Ellie na personagem secundária que aparece mais à frente, tá? Temos uma companheira que aparece ali mais à frente no jogo. Então, seria bem interessante alguém fazer um mod assim, mas não vamos entrar tanto nesse mérito agora, beleza? Os comandos do game também funcionam muito bem na hora de se movimentar e interagir com o cenário. E ele também conta com elementos bem interessantes de sobrevivência. Como, por exemplo, precisar beber água de tempos em tempos nas torneiras, né? Que temos ali ao redor do mapa para evitar a desidratação. E assim como nos Resident Evil clássicos, né? Nós também temos vários puzzles que devem ser resolvidos para irmos avançando pelo mapa. Então, na minha opinião, esse jogo tem uma gameplay extremamente equilibrada. E com várias características que se assemelham bastante em vários momentos ao TLU. Mas eu também quero deixar claro que nem tudo são flores, tá, pessoal? Esse jogo tem várias quedas de FPS, é algo bem estável. E em vários momentos fica um clima um pouco estranho, né? Porque os personagens não têm expressões faciais e não têm voz deles aí durante os diálogos. Eu não sei a versão japonesa, né? Mas a versão ali americana não tem diálogo algum. Só tem as mensagens ali em inglês embaixo. Mas ele não fala nada, né? Na versão dublada. Não sei se a versão japonesa ali com áudio original tem alguma coisa assim. Mas na versão americana não tem nada disso. E é um ponto bem ruim. Porque isso é um dos pontos mais fortes e bonitos do The Last of Us, né? É justamente essa expressividade e emoções dos personagens que dá aquele peso na história. Aquele peso emocional que torna tudo um pouco mais forte, né? No jogo. Mas ao mesmo tempo eu ainda mantei a minha opinião de que ambos são extremamente semelhantes em vários e vários pontos, né? Bom, neste momento eu acredito que grande parte de vocês já começou a fazer algumas teorias relacionadas ao Disaster Report no que se diz respeito a mods. E eu não culpo vocês, tá? Já que eu também comecei a botar algumas coisas assim na mente. Até porque até então eu considerava como jogo perfeito para ter um The Last of Us no PS2 o Resident Evil 4. Porém, seria praticamente impossível, né? Mesmo com mods, tirar o jeitão de Resident Evil que ele tem, né? Você ia bater a cara e ia falar, esse aqui é Resident Evil 4 e não é The Last of Us. No entanto, no caso do jogo que vimos há pouco, seria muito mais interessante. Já que o cenário por si só é extremamente semelhante ao do The Last of Us. Que é aquela cidade toda destruída e caótica, né? Ou seja, bastaria apenas modificar a skin do Joe e da Ellie e já estaria perfeito. Certamente, eu zeraria esse jogo tranquilamente com todo o prazer do mundo. Mas eu devo lembrar também que eu não estou dizendo que isso é fácil, tá pessoal? É todo um processo que existe. A galera teria que estudar o jogo, criar ferramentas, talvez descriptografar alguns arquivos, aprender a trabalhar com isso, adaptar skins. Ou seja, é um trabalho ali enorme e não é todo mundo que encararia um negócio desse de graça, né? Então, se não tiver um cenário favorável ali, talvez uma ferramenta que já existe e funcione, um método fácil ali pra editar. Dificilmente eu acho que alguém aceitaria fazer isso, infelizmente, né rapaziada? Mas quer um jogo perfeito pra fazer isso? Ah, ele é. Isso aí não tenho dúvida alguma, tá? Seria realmente bem interessante. Mas enfim. Bom, então esse foi o meu The Last of Us de PS2. Espero que todos tenham gostado. Espero que não tenham se sentindo enganados, tá? Eu tento o máximo não exagerar na thumb, no título. Mas sempre ali alguém fica, você me enganou, não é The Last of Us. Mas enfim, cara, eu não posso fazer nada, né? Sinto muito. E se você achou enganado aqui no vídeo, né? Pode dar o dislike, tá? Fica à vontade, eu deixo. Não tem problema. Mas se você gostou, pode deixar o like aqui embaixo também. E comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam. Se acharam parecidos ou não. Porque esse feedback é bem interessante, tá? Então no mais é isso. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu e até a próxima. Fui! Ah, ha, 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 ha. E aí E aí Obrigado.